De um certo tempo pra cá, minha vida é só pensar, menina, por seu respeito A tristeza e a paixão invadiu meu coração, tomou conta do meu peito Nesta viagem que fiz, que ficamos conhecidos pra sofrer o que eu tenho de sofrer, antes não tivesse feito Você deve tá lembrada numa noite em Luarada, a primeira vez que eu te vi Na sua casa cheguei, quando eu lhe cumprimentei, qualquer coisa eu senti Aquele aperto de mão e a sua delicadeza, contemplei sua beleza, eu me apaixonei por ti Desde aquele momento, minha vida é um tormento, não consigo te esquecer Eu não tenho esperança, por causa da circunstância, nosso amor não pode ser Estes seus cabelos pretos, parampados pelas costas, é o que mais me desnosa Nunca vai me pertencer O meu amor é sincero, mas te engana, eu não quero, não posso casar contigo Eu já sou comprometido, nosso amor é proibido, não perder tempo comigo O nosso amor é segredo, segredo não se revela, precisamos ter cautela, nosso amor corre perigo Desde já eu me despeço, nunca mais aqui regresso, seja o que Deus quiser Sofreremos eternamente, pois amamos loucamente, mas o destino não quer Nós temos tantas qualidades, a sua família é nobre, com dinheiro Então nunca encorpe o passe errado, o que nós temos